Quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz um workshop. E aí foi quando eu realmente tomei a decisão de que eu queria medicina, que eu ia lutar pra eu fazer medicina, que eu ia virar médica. O sonho de estudar medicina veio desde a infância. Perguntavam qual é o seu sonho, o que você quer ser quando crescer. Eu prontamente sempre respondia medicina. Meu avô é médico e eu sempre olhei pra ele e falei que eu queria ser como ele. A primeira vez que meu avô me levou no hospital pra eu ver ele, acompanhar ele, já foi o momento que eu tinha certeza que era medicina. Tinha certeza absoluta, não sabia quando, não sabia onde, mas eu sabia que eu ia ser médica. A medicina foi uma paixão desde o início. Acaba que nós temos uma vertente maior de possibilidades pra poder ajudar outras pessoas. Pra mim, é um propósito. Trazer pra vida das pessoas, de fato, a cura. Olhar no olho de cada pessoa daquela que eu atendi e sentir a gratidão por eu ter feito e desempenhado um bom trabalho. Tem gente que faz medicina por dinheiro? Tem. Eu não julgo. Só que eu acho que se você fizer aquilo que você ama, a questão financeira é consequência disso. Cada dia a gente descobre alguma coisa diferente, alguma coisa que todo dia você fica assim, meu Deus. Você começa a conviver com a dor dos outros e conhecer diferentes tipos de dores, dores que você nunca tinha visto na vida. Então, você consegue ter essa percepção e desenvolver realmente essa sensibilidade de cuidar do outro. E aí você vai começando a entender melhor o mundo, melhor as pessoas, vai começando a se relacionar melhor com as pessoas também. Muito. Pra mim, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu amo estar aqui, eu amo fazer isso, eu amo cada parte da medicina, tudo que ela me proporciona. Cada dia que passa, cada prova, cada semestre que vai se passando, a gente se sente mais pronto pra carreira que a gente vai seguir no futuro. Cara, daqui a 20 anos, eu espero que eu seja um médico humano, que exerça bastante empatia. Eu me vejo uma grande cirurgiã, realmente renomada, conhecida. E eu quero poder viajar ao mundo todo, pra poder passar esse conhecimento que eu adquiri desde a minha base, até as especializações que eu pretendo fazer. Se você deseja fazer medicina, se você quer ser um médico, não pense duas vezes. Caia dentro, estude e confie no seu potencial que você vai conseguir. Acredite em você, acredite que você é capaz, acredite que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E que, acima de tudo, que vale muito a pena. Todo esforço, todo esforço é recompensador. E que é apaixonante, eu sou apaixonado todos os dias. Eu amo, amo essa faculdade e eu não troco ela por nada. Sou fascinada. Para realizar o seu maior sonho, a Áfia sonha grande com você. Inscreva-se. Faça medicina.áfia.com.br